Pessoal, uma das coisas que dá pra fazer no interior da Suíça é comprar num lugarzinho chamado Ferme, aonde todas as verduras, todos os legumes, ovos, tudo que lá está, a gente pode comprar e nem sempre tem uma pessoa lá pra atender. Então você compra, você soma lá o valor do produto que você tá comprando e deixa, acreditem, dentro de uma caixinha de papelão. Dentro de uma caixinha de papelão, pelo menos a última vez que eu vim aqui, que eu comprei com a minha esposa ovos e queijo, a gente pegou as moedinhas, contou e colocou nessa caixinha. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês, vem. Gente, vem comigo, olha só, self-service, ovos, maçã, batata, vem comigo, vem comigo. Vejam junto comigo como que uma cultura, o respeito ao próximo, a honestidade, elas prevalecem no interior da Suíça. Na cidade grande não tem isso não, hein? Cidade grande na Suíça, isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, vem comigo. Pessoal, pães, ovos, frutas, gente. Olha a quantidade de frutas, legumes, saladas. Gente, vem comigo. Queijos, olha só a quantidade de queijos e iogurte e muita coisa que está aqui, como os ovos, maçã, pera, queijo. Tudo é produzido nessa cidadezinha, viu? Tudo é produzido aqui, a agricultura aqui, a maioria das pessoas que vem morar aqui, acaba se envolvendo com a agricultura e começa a plantar algo do tipo. Gente, é incrível isso. Como vocês podem ver, não tem ninguém além de mim e do meu cameraman, que é minha querida esposa. Não tem ninguém, gente. Vem, 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 mamãe, mostra mais. Olha só, gente. Batata. Ó, dois tipos de batata. Ó. Olha que maravilha. Olha só isso aqui, gente. Olha o tamanho dessas abóboras. Mostra aqui, mamãe, a quantidade de abóbora que tem aqui, por favor. Gente, é impressionante. O que a gente vai levar? O que a gente vai levar? Iogurte. A gente vai levar iogurte. Vamos comprar iogurte. Eu posso te filmar agora e tu escolhe. A madame vai escolher o iogurte que ela vai querer levar. Esse aí, eu ainda não identifiquei onde está o caixa. Cadê o caixa? Olha, gente. O caixa, meu Deus do céu. Olha o caixa. 1,20. Pera aí. Então, eu tenho que mostrar aqui os nossos inscritos. 1,20. 1,20. 1,20. E é esse valor que a gente vai colocar no caixa. Dá o dinheiro. Deixa eu dar o dinheiro para a madame aqui. Ó. Vai. Tu deixou cair. Não tem. Aí eu vou botar dois. Sim. E pegar o troco. Ah, tu vai deixar dois francos e ainda vai pegar o troco. Olha, gente. A honestidade e a educação. O iogurte custa um franc e vinte e cento. A gente tem dois. Deixamos dois. E estamos pegando o troco. Olha lá. E caiu a minha moeda, né? Caiu? Naquela hora, eu tinha... Caiu. Não tem problema. Tchau. Vamos lá. É aqui. Eu não sei onde. Deixa eu para lá. Vamos lá. Gente, esse é o marché, ó. Ó, massa. Ó, tem massa. Esse daqui é o Dessé, daqui da Suíça. Sobremesa. Ah, esse é sobremesa, o Dessé? É merengue. Merengue? É uma sobremesa Suíça. Ah, legal. Gente, é isso. É isso. É isso.